A gente sempre fica ansiosa, emocionada, a gente quer mulher, é meu terceiro mandato, mas essa emoção de assumir a responsabilidade aqui na casa nunca desaparece. Então, nós temos uma conjuntura diferenciada com a eleição do presidente Lula, nós temos uma perspectiva de desenvolvimento maior para o estado do Rio de Janeiro e acredito que o novo presidente que vai assumir amanhã, junto com o governador, possa estar com essa parceria ajudando e contribuindo para que os projetos que venham do governo federal e da União possam alavancar a economia e a realidade do nosso povo no estado, principalmente com os projetos sociais, projetos educacionais e a questão do Comperge, da área petrolífera, a gente precisa estar trabalhando e priorizando isso para o estado do Rio de Janeiro.